Alô Brasil, olha quem chegou, o novo Commander Ao vivo da Jeep Perdizes Na avenida Sumaré 3879-6730 Sumaré 611 O novo Commander chega ao Showroom Jeep E agora à sua disposição Hoje eu vou falar desse carro E hoje, deixa eu colocar aqui que eu quero bater um papo com a galera que está na live aqui com a gente E aí, hoje eu vou trazer três semi-novos especiais para você Que está conectado no Guia 1 Hoje eu vou falar de um HB20S Hoje eu vou falar também da configuração da versão Limited Semi-novo de um Compass que é o filé do filé Então, ambos os carros estão na descrição do vídeo O preço de por O bônus, que tem bônus, afinal de contas aqui é Edson Xavier Chega chegando E vou fazer o convite daqui a pouco Para o lançamento do Commander É amanhã Põe na sua agenda 17 horas Salve, salve, Vilmar Antônio Medeiros Boa tarde, Brasil Vem comigo Deixa o seu like maroto Como que está o áudio? Deixa aí no comentário Se está legal Se a imagem está boa Porque hoje o dia promete, hein? Então eu vou começar com o HB20 Chave canivete Abertura, fechamento Boa tarde aí, Emerson Silva do Centro Automotivo Tudo bem, irmão? Como é que está o áudio aí? Sabe, Vilmar? Valeu! Vambora! Vamos falar desse carro? Essa aqui é uma configuração legal Teve atualização aqui Upgrade Um sistema de um powertrain diferente Eu queria mostrar esse carro no detalhe para vocês Beleza? Vem comigo Deixa o seu like Deixa nos comentários O carro que você está procurando Hoje é o top 3 seminovos E eu vou mostrar uma joia Um carro 2018 Que só veio por um ano Numa configuração bem especial Vamos lá Está aí, ó HB20S 2019 A versão Comfort Plus O que muda? Ele traz canhão de projeção Na barra inferior Rodas de liga leve Aqui são 15 polegadas Ele traz repetidor de seta E retrovisores na cor do veículo Moldura Da grade Em black piano Está vendo? É um 2019 Esse carro está com baixíssima quilometragem Tem 11 mil quilômetros Olha aí, ó Calçado no cinturato P1 18560 De 15 polegadas Lembrando que essa é a configuração Eu gosto muito Porque Esse carro tem uma excelente capacidade de mala Esse carro já tem integração de câmera traseira Já tem integração com multimídia de 7 Ele tem uma boa divisão de entre-eixos Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha isso, cara Olha o acabamento Hyundai é muito caprichosa, né? Todos os vidros são automáticos com alto subida, alto descida, né? Ele tem aqui, ó Um cluster bem dividido Eu gosto da divisão desse cluster Tem um apoio de braço em couro aqui Ó Olha aí Top, né? Eu gosto também Da ergonomia que os produtos Hyundai entregam, gente É bem legal Ó Vamos lá Boa tarde, Maurílio de Aparecida do Norte Tá aí, hein? Todos os vidros elétricos Retrovisor elétrico Alto subida Alto descida Abertura e fechamento de porta-malas Pela parte interior também A parte de combustível também Eu gosto do cluster limpo Em dois tons Clean, né? 11 mil, ó 11 mil quilômetros Ó O Connect Blue Media Ele traz Bluetooth integrado Eu gosto muito Ele tem aqui Conectividade com o seu telefone É Tem espelhamento, cara Tem todas as funções pro seu celular Nessa multimídia bem funcional, tá? Eu gosto Eu acho que é bem legal isso aqui, cara Simples Prática Fácil Olha que legal A Hyundai, ó Ela traz conectividade pra música Vídeo USB Então se você tiver Ah, tem um filme aqui Eu baixei lá O que todo mundo tá assistindo agora no Netflix Round 6 Se você quiser assistir no rolê Você clica aqui TV digital TV digital Áudio Bluetooth Conexão auxiliar E o iPod Que é toda aquela parte de conectividade pro seu aparelho Tá vendo? TV Cara, bem bacana Tá vendo? Cara, eu vou te dizer que eu gosto do que a Hyundai coloca Tem conexão Bluetooth com o seu celular Isso é legal de dizer Que aí você consegue também fazer as suas ligações E receber suas ligações por aqui Comando de voz pra essa parte da mídia Tá vendo, ó Você aperta esse botão aqui E fala Ligar casa Regular Rádio Enfim Ele faz todo esse trabalho aí pra você, cara Direção elétrica Gostosa Aqui aquela conexão que eu falei, ó Ela vem no USB auxiliar Ou ainda o iPod Se você quiser espetar Aqui Quando a gente engata a ré Você tem câmera de ré E o sensor Que é visual Tá? Ele não é audiométrico aqui Beleza? E uma outra coisa legal é que você pode fazer as trocas No modo manual Ou no modo automático Top, né galera? Meu E o carro tem 11 mil quilômetros Ainda em garantia de fábrica Certo? Tem garantia Ó Lembra que eu falei? Sistema de gerenciamento Ou on-car Tem aqui Apple CarPlay Android Auto E também em conexão com o seu celular É só apertar aqui E já era Tá tudo Seus contatos Vem tudo pra cá Meu Muito legal Eu Vou falar que se você Curte Conectividade Curte interatividade Esse carro é bem legal Tá com 11 mil Mano, mas tá zero Pensa Tá zero Laterais de porta No cinza e preto Cara Fantástico, né? Ó Topzera, meu Bom Então tá aí Essa é a configuração De um Hyundai Que vem com preço de tela aqui Ó R$ 73,9 Mas aqui é o Guia 1 Vocês já sabem que o Edson Xavier Não perde viagem Então eu vou trazer Pra vocês que estão conectados no Guia 1 Mas tem que estar conectado Tem que vir pro showroom e falar Ó Tô conectado no Guia 1 Assistir a live Vou ter bônus Sabe qual é o bônus? R$ 1.000 de bônus Então Você vai ter aqui ó HB20 1.6 automático Lembra que Já é a configuração 2019 Tá? É o último update Que teve É No HB20 Vem em 2019 E Aqui você tem um câmbio Bem efetivo Uma troca bem suave É um motor 1.6 Que anda bem Eu curto Eu acho que esse carro Entrega bastante Tem R$ 1.000 de bônus Tá? É Essa aqui é a versão S Comfort Plus Fechou? Você gostou? Então ó R$ 38,79 R$ 67,30 Não demora Lembra sempre do que eu falo É Esse é o Comfort Plus Tem 128 cavalos 16.5 kgfm de torque Um Civic tem 19 Pra você ter uma ideia Tá bom? É Esse carro vai te entregar Cara Ó É uma média aí De 10 km por litro Na estrada No álcool Né? Se tiver na gasolina É lá os seus 13 E com o consumo médio Na cidade Na casa dos 7,5 Que eu acho que é muito bom Tá? É A direção É uma direção hidráulica Com assistente bem legal O que mais que eu queria falar Desse carro aqui? Falei da conectividade Tem mil de bônus É isso Fechou? Então vambora Porque tem mais oportunidades Pra vocês Que estão conectados no Guia 1 Salve, salve Johnny Olha aí Ó O JP Tiagão Dando 15k de entrada Eu consigo Algum desses Pra pagar Parcela de 400 Cara Johnny Pra ficar Ô Minas Gerais Gabriel Rocha Um alô pra Minas É Ó Nós estamos falando De um carro aqui De 72 De 72 Se a gente falar em 15 Nós estamos falando em 20% Pra ficar no valor de 400 Você vai ter um saldo muito longo Vou te dar uma sugestão Johnny Sugestão Mas isso a gente tem que montar E pra montar isso Tem que ser com o seu CPF Você pode ligar aqui O De Paula tá na loja O Ronaldo O Fagundes Pede pra eles Ó Eu vi a live do Tiago No carro de 72 No carro de 72,9 Eu tenho 20 Não dá 15 Dá 20 Por que 20? Porque você sai Da casa Aqui ó Nós estamos falando em 7,2 14 15 Daria 10% Você sai de 10 E dá 20 Então quanto maior a sua entrada Melhor fica a sua taxa E a configuração de saldo Tá bom? Mas ele pode simular pra você Johnny Aí eu acredito que você consiga chegar perto do valor que você tá imaginando Mas 400 com uma entrada de 15 A entrada fica pequena E aí não deixa compatível com o valor que você quer pagar Beleza? Valeu então Obrigado aí o Johnny, Paulo Obrigado o Gabriel Rocha Um alô pra Minas Gerais Um alô também O José Valério Que comprou em novembro Através do canal Valeu irmão Muito obrigado Fábio Matias Muito obrigado Maurílio Custódio de Teixeira Lá de Aparecido Obrigado Vilmar O Centro Automotivo O Emerson Silva tá com a gente Obrigado a todos Agora nós vamos pra segunda oportunidade Esse aqui topo da gama Essa é a versão tudo que tem Também em 2019 Aqui Eu gosto desse setup Porque esse é o pack tudo Esse aqui tem tudo Tem um pack que traz segurança Interatividade E esse carro tem um sistema que faz Um trabalho de frenagem autônoma Muito legal Ele tem um sistema de câmeras Radar Que faz a parametrização de distância Ele lê os carros à frente E se você não para Ele tem um sistema de auto frenagem O carro para sozinho pra você Monitora a faixa também Tem muita coisa legal Vamos lá Vou mostrar o carro pra vocês Valeu E de novo Obrigado pelo like Vocês são demais galera Obrigado a todos que estão chegando E quem não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhuma Nenhuma notificação E os vídeos que chegam ao ar Todo dia tem novidade aqui no Guia 1 Tá bom Essa é a versão limited Então ó Sensor dianteiro Limited sempre vai ser Dois tons Chassi Branco polar Teto Full black piano Não é um wrap Isso é uma pintura Grade preta com os slots cromados Sensor de estacionamento E o radarzão Que eu falei pra vocês Além da parametrização Da câmera dianteira Então esse sistema de câmeras Trabalha fazendo a leitura de faixa E quando você sai da faixa O carro corrige pra você E te avisa que você tá Comendo a faixa aí Beleza? Rodas de 19 polegadas Eu curto muito esse setup Eu acho que é um É um setup mais Com uma cara mais urbana Fica ali com um visual mais Agressivo Deixa eu pegar a chave Eu deixei ali Sensores dianteiro Rodas de 19 Aqui outra coisa Que eu acho legal Em relação às outras versões A altura do pneu aqui Ele é um Scorpion Se não me falha a memória É no Deixa eu pegar a medida aqui No 235 45 Então ele tem 23 por 4,5 Tá? Esse visual Deixa a versão Limited Com uma cara mais nervosa A versão Limited Por exemplo Quando eu comparo Do preço de tela Do turbo diesel Ele é o mesmo preço Do Trailhawk Ok? Ele tem um visual diferente Uma proposta de uso diferente Aqui é um flex Ok? 2.0 160 cavalos 20 quilos de torque Um câmbio de 6 velocidades Suspensão Multilink Traseira E McPherson dianteira Suspensão independente Tem um braço desse lado E um braço desse lado Copia as imperfeições do solo E não transpassa isso Para o habitáculo Tá bom? Ó Esse carro tem ainda aqui Um start remote Para você Ligar o carro Fora dele E isso gera Um conforto térmico Absurdo Porque ele já memoriza A última temperatura Do ar condicionado E já climatiza O habitáculo Para você LED traseiro LED nas lâmpadas Aqui também traz Câmera de ré Sensor de estacionamento Luz de neblina Todos os frisos Inclusive das barras No teto Superior e inferior E molduras de retrovisor São cromados Aqui Ele quando você não abre Vai lá e trava E quando você abre Ele também pisca os retrovisores Retrovisores esses Que tem aqui ó Acima do meu dedo Um aviso de ponto cego Key as entry go A chave sem Chave presencial Sem a necessidade de você Estar com a chave na mão Abre O carro Todos os vidros elétricos Retrovisor elétrico Sistema de som premium beats Com oito alto-falantes 505 watts E subwoofer integrado Banco elétrico Esse carro também No setup Tem aqui muita coisa legal São Olha isso Sete airbags Dois airbags dianteiros Os front Dois airbags laterais Tá vendo aqui ó Dois airbags de cortina E um sexto Um sétimo airbag Aqui ó Que é um kneebag É um airbag de joelho Banco elétrico De motorista Aqui ó Direção elétrica Comandos de som Lembra que eu falei Do parâmetro de distância Do carro a frente Você o faz por aqui ó Aqui você ainda tem Um limitador Um cruise control As aletas da felicidade Tela de 8.4 polegadas Ar-condicionado digital Lembra que eu falei Que o carro para Sozinho Então aqui É um sistema De estacionamento Onde você aperta Esse botão Escolhe se a vaga É paralela Ou perpendicular E o carro Para pra você Um outro sistema Muito legal Gente Isso aqui pode parecer Uma bobeira Mas Pros dias Difíceis Onde as vezes Você tá cansado Ou tá distraído A galera que Infelizmente As vezes Tá com o celular na mão E aí acaba comendo faixa Isso aqui monitora Fica fazendo naquela câmera Que eu mostrei A leitura de faixa E te põe pra dentro Da faixa Aqui você desabilita Os sensores De estacionamento Dianteiro e traseiro Tá bom E aqui você tem Conectividade USB auxiliar E mais Uma tomadinha Um splitter Pro seu carregador rápido Tá bom Aqui Um Um porta objetos Aqui você tem O stop start O freio de mão eletrônico E o controle de tração E estabilidade Beleza Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Olha isso gente Isso é louco Paitão hein Ave Maria Ó É bonito demais Então esse carro tem É 48 mil quilômetros Pro um 2019 Justo e compatível A data aí ó O carro é fantástico O cara Ronco gostoso Anda bem Eu falo que Performa bem Porque tem que ser um 2 litros Né E esse aqui galera Ó Vou fechar Você pode ativar ele por aqui ó Duas vezes Compass tá on Vocês tão ouvindo aí? Compass ligado Olha lá O carro ativa sozinho E lá dentro Ele já vai climatizar Ah eu quero desligar o carro Dois toques Compass Compass tá off Fechou? Tá aí então Esse é a segunda oferta Do show de ofertas de hoje Esse carro também tem bônus Era 143 mil E 900 Pra quem tá aí conectado No guia 1 Vai ter bônus Vai ter bônus Esse aqui ó Cento Olha isso De 143 mil 990 por 140 mil 140 mil E 990 Tem 3 mil reais de bônus E não é só isso não Porque agora eu vou entrar Quero falar Da Do lançamento Do evento de amanhã Vai ter um coquetel na loja E todos vocês inscritos no guia 1 São nossos convidados Pra conhecer esta joia aí Amanhã Amanhã Save the date 14 De outubro 17 horas Perdão 5 da tarde Até as 8 Então amanhã Vai ter Um evento Um coquetel E tudo isso Pra receber Você Que não Teve aí A oportunidade De conhecer o carro No VR Ou que quer Sentir Quer experimentar Quer estar fisicamente Conectado ao carro Tá Antes do Commander Eu tenho aqui um HR-V Pra apresentar Vou mostrar O carro Excepcional Maravilhoso Que também tem bônus Pra vocês E O Commander Tá ali esperando Ó O HR-V Tá no cantinho Aqui ó Olha lá Como diria Menino TK Tá no cantinho Olha lá Bonito demais Hein Honda HR-V 1.8 140 cavalos Câmbio CVT Esse carro tem bônus É um 2018 Essa é a versão Topo da gama Da linha Aspirado Já tem Ar-condicionado Digital Tem integração De câmera Tem 7 polegadas No seu Multimídia Tem conectividade Com o volante Cinza Bari Um cor linda Maravilhosa Entre os mais Emplacados Nesse último Trimestre E esse aqui ó De 105 E 900 Por 102.900 Tem 71 mil Km rodados O Compass Tem Eu acho que 40 mil Que eu mostrei Pra vocês Eu não lembro Agora 40 48 mil E o HB20 Tem 11 mil Km Fechou? Partiu Commander? Vambora lá Vambora lá Porque eu quero Convidar vocês Todos vocês Que estão aí Conectados no Guia 1 Compartilha essa live Compartilha o vídeo Vamos lá Vamos levar pra frente Esse conteúdo Afinal de contas Esse é Escrevam a história Este é Os 7 lugares Do Brasil Esse é o carro Que revoluciona Revoluciona É um divisor de águas Entre os 7 lugares Disponíveis Worldwide Os carros que estão Disponíveis no mundo Com os 7 lugares Nenhum Foi concebido Falando da plataforma Estelantes Como esse aqui Esse carro Foi desenhado Foi pensado Foi totalmente Projeto brasileiro Decupado Para ser Uns 7 lugares Aqui A gente tem Na versão São duas versões Versão Limited E Overland Temos aqui Todo um desenho Novo Um mapa Novo Uma turbina Nova São 170 cavalos Com 38.6 Kilograma Força a metro De torque Um câmbio germânico De nove velocidades Câmbio esse Que também Teve Um remap Câmbio que teve Também Uma entrega De potência Em uma outra curva Para que você tenha A sensação De estar Em uns 7 lugares Para 7 pessoas E a potência Compatível com isso Isso é muito importante De dizer Porque aqui não é um carro Que foi esticado Tá bom galera E esse carro amanhã Vai ter o seu lançamento Doors open A partir das 17 horas E eu repito Quero convidar Sem ser redundante Mas eu quero convidar Você que está vendo A gente Você que está prestigiando O Guia 1 Você que está procurando Está em dúvida Entre 5 ou 7 Entre Compass Ou Commander Entre Turbo Flex E Turbo Diesel Amanhã É o dia Amanhã Doors open Essa cor ficou linda O Slash Gold Eu vou deixar depois No card Para vocês Um vídeo Onde eu conto Em mínimos detalhes Cada milímetro Que foi pensado Do carro Para ser Os 7 lugares do Brasil O porquê Olha vamos ver A chave acho que não está aqui Ele tem um sistema Bem legal Vamos ver Olha lá Ele tem um sistema Bem interessante Que traz um sensor Quando a chave está Dentro do carro Isso não funciona Justamente para você Não esquecer A sua chave lá dentro E o risco De travar Ou prender A chave lá dentro Eu fiz esse vídeo Em detalhes Mostrando a abertura Fechamento Dos 233 litros De capacidade Com 7 A Os 1740 litros Com 2 Passageiros Muito legal A configuração do carro Foi toda 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 Feita Para ser Os 7 lugares E para ser Os 7 lugares do Brasil Acesso rápido Fácil Prático Tudo One touch Olha se você quiser Puxou aqui Ele deitou Puxou aqui Ele deitou Acabou Eu estou com uma mão só Em a outra operando a câmera Aqui Por que ele não desceu direto? Porque ele tem 14 centímetros No segundo banco Para que você Possa configurar O acesso De quem Entra E de quem sai do carro Com mais facilidade Esse acesso Também torna mais prático Para pessoas de maior Ou menor Estatura Vou virar a câmera Para mostrar para vocês Essa configuração Cara Olha isso E o nível Que a montadora Coloca Num acabamento Muito 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 Premium Aqui os 14 A frente E aqui os 14 Atrás Tá? Então você Que pode determinar E não são Não é aquele banco inteiro Aqui você tem a divisão De espaço 70 a 30 Se você também quiser usar Com 5 ocupantes E um espaço maior Você pode Só reclinar Essa poltrona E ter esse espaço Todo De área útil Para carga Você pode reclinar Só aquele pedaço E aí você tem Todo esse vão livre E tem mais De 700 litros De capacidade de carga É muito funcional A A versatilidade do carro E a forma Que ele foi pensado É para ser Assim Funcional Então O que que eu tenho Do cormão Do compas Lá dentro O painel A horizontalidade E os features Funcionais Na Na minha usabilidade O que que eu não tenho Toda a estrutura Todo o desenho E toda A arquitetura Desse carro Então o carro vem Recebe agora 34.5 centímetros Mais comprido 4.77 Agora ele vem Com mais 4 centímetros 3.9 Nas bitolas Ou seja O carro fica mais largo Por que ele fica mais largo? Ele precisa De ter uma largura Compatível Com essa usabilidade Então Isso também Se faz necessário Agora 1.82 2 lá na traseira Justamente para que você consiga Ter um aproveitamento melhor De toda a área útil Também A gente vem com ajuste A lâmina do para-choque Agora Ela é mais curta Então logo Uma lâmina mais curta Eu tenho um ângulo Maior Tanto de ataque Quanto saída Então eu tenho Mais altura Certo? E eu tenho Inclusive Uma proximidade Grande Com o compas Na versão Trailhawk Que é um carro Que traz Maior altura 40 milímetros Até Mais alto Que as outras versões Bem legal Falar disso Legal falar Desse vão livre Falar desse ângulo De 26 graus A integração Agora Full LED Todo o bloco Ótico LED Ó LED Eu vou aproximar aqui Olha isso Assinatura LED High Performance Tanto aqui No bloco Dianteiro Que vem Com Uma chave de seta Full E contínua Em toda a extensão Do bloco superior Aqui Um DLR Na parte inferior Fazendo divisão Com o farol auxiliar E esse DLR Integrado A toda A barra central Num tom prata Sensores dianteiros E uma grade Que vai lembrar O seu cormão Grandão A versão Laredo Do Grand Cherokee Sim Aí vem O A herança Gringa Num projeto brasileiro Bem legal né Bom Na versão Overland Todos os Body Packs Essa extensão Aqui ó Toda ela É na cor do veículo Já na versão Limited Ele vem no tom preto Como você está vendo Aqui Na estrutura branca Do compacto Longitude O Limited Também vai ter Essa mesma estrutura Beleza Todas as versões E são só duas A Limited E Overland Não tem opcionais Todas elas Já são De full Full size E já vem com tudo Integrado Tá vendo Bem interessante né Então Aquela Configuração Que eu falei pra vocês Dos 14 centímetros Pra terceira Fileira Os três assentos Reclináveis A abertura Eletrônica Do porta malas O acendimento Automático Dos faróis Os ajustes Que estão lá dentro Isso é bem legal Eu vou mostrar Algumas novidades Que vem Na parte interior Eu fiz a live Hoje cedo No aeroporto Tem já O lançamento Do carro oficial No canal Eu vou deixar o card Pra vocês assistirem E prestigiarem Difusor de ar duplo Tomadinha USB Dimerização Da intensidade Do seu cooler Do ar condicionado Traseiro Isso é bem legal E ainda uma tomada Tomada 127 aqui E mais um splitter Pra você fazer O carregamento Dos tablets E se quiser carregar Tablet Ou notebooks O que você quiser Você consegue fazer Bom Essa versão já traz O Command Sky View Teto preto Teto solar panorâmico Beleza? Elétrico A tela de 10.2 polegadas O cluster aqui cresceu Traz o Slash Gold O Rose Gold O Slash Gold De acordo com o chassi E ele traz Essa assinatura Do ouro velho Pra dentro do carro Eu achei fino E também vem a assinatura Aqui no Commander Tá vendo? Toda a estrutura Traz a mesma memória visual Aqui ó Pra parte traseira E pra parte frontal E isso também aplica-se Aos badges do carro Ó Aqui E na parte traseira E na parte traseira Também Lá atrás Na tampa traseira A mesma coisa Vou mostrar pra vocês E por falar na traseira Toda a engenharia Toda a arquitetura Pensou aqui Em um carro Com um conceito novo Um conceito feito Para os sete lugares Se vocês olharem O vidro vigia Do compas Ele tem um ângulo Totalmente diferente E esse Ele tem uma amplitude Maior E uma altura Diferente Um posicionamento Mais rente Ao teto Ok? Com integração maior De um brake light Maior Ao aerofólio Ó Anteninha Shark E um posicionamento De vidro Muito diferente Que traz agora Um reposicionamento Também E uma releitura Um desenho Muito louco Se você olhar Isso aqui É o que você tem Num conceito Worldwide também Mais fino Um bloco óptico Mais alto Um bloco óptico Mais compacto Retro iluminado E também Com assinatura Jeep Na estrutura Em black piano Isso é muito legal Porque agora A coluna O bloco óptico Todo ele está Colado Praticamente No para-brisa E se você olhar Nada Tem a ver Com os Cormãos Da linha Compas Nem o 21 E muito menos O 22 Isso é o que eu falo De um DNA De um carro Que foi pensado A traseira Para ser um sete lugares Design de para-choque Também Toda arquitetura Traz maiores ângulos De ataque e saída Tá vendo aqui ó Sensor O posicionamento De luz Guia Assinatura Do 4x4 Aqui ó Olha aí E a assinatura Do Overland Do Overland Aqui ó Pô galera Tô muito feliz Com os comentários Com todo mundo Que tá na live Interagindo E eu já já Vou falar com Cada um de vocês Gratidão Monstra Tô com o coração Felizão Por ter a companhia De vocês E pelos comentários Super positivos Desse lançamento O mundo esperava Isso aqui Cara eu vou falar Que isso aqui Tava igual O bagulho Do Netflix Que tá bombando O Round 6 É o que o povo Esperava aqui Pro Overland Overland De verdade É o que todo mundo Esperava De uns sete lugares Ó Coluna então C Gordona Eu gostei Ela ficou Com uma cara Nervosona Ela combinou Com toda essa estrutura Com a lateralidade Do carro Conjuntos de porta Também Todo Se você olhar Todo o design Todo o chapeamento Toda a arquitetura Feita pra ter Uma linha central Embaixo Mais larga Mais média E mais fina Acima Meu Perfeito 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 E de novo Eu coloco lado a lado Com o Cormão Você vai ver Que não tem nada a ver As marcas Eu acho que aqui É bem louco Falar disso Cara Esse carro É concorrente do Tiggo 8 Eu vou falar É Mas eu acho que tem Uma diferença brutal Por isso que eu queria Convidar vocês Pro showroom Eu vou fazer Um outro vídeo Pra falar disso Em mais detalhes Mas eu acho que Aqui a versão Limited Ela Já chega Mais barata Que a outra versão De acesso Do Tiggo 8 Cara Então Ao mesmo tempo Que é concorrente Eu acho que nem Dá pra comparar Porque o cara Que olhar Fizer conta Dessa Brand Dessa marca Desse conceito Da entrega Do que esse produto Tá colocando Dentro da cesta De entrega Como itens de série Não tem opcionais O Commander Seja na versão Limited Ou seja Na versão Overland Aí eu não consigo Comparar na régua Com o Tiggo 8 Por quê? Porque aí tem Uma disparidade Muito grande O produto é maravilhoso Ok Ambos são fantásticos Mas a disparidade Na entrega Vai ser brutal Ó Falando ainda De linhas Eu falei de laterais Falei da traseira Vamos falar agora Da frente Eu falei já Do para-choque Da grade E do bloco óptico E o capô Se você olhar Todo o design aqui Ele é inverso No compas A gente vem com Duas linhas Laterais E aqui eu venho Com uma linha central Em baixo relevo Lá eu tenho Duas linhas superiores Para cima E aqui eu tenho Uma linha central Abaixo E mais duas linhas Que vão fazer Parte a essa Lateralidade do carro Olha isso Fantástico né Meu é louco hein Bom Todos eles Todos os chassis São dois tons Aqui o slash gold E o teto pintado Aqui é pintura Em preto Black piano Com teto solar Molduras Sempre Cromadas E a base Cromado Quando eu ilumino Quando eu abro Eu tenho uma iluminação Na parte inferior Com uma luz de posicionamento No retrovisor Keyless Entry go E vamos às novidades Ó Aqui agora O sistema que traz Bancos elétricos Para motorista E passageiro E aqui eu já trago Side bags Front bags E o knee bag também Ok Aqui eu venho Com Suede Tá vendo Olha lá E couro Que coisa linda Assinatura em alto relevo Overland O tom Das versões Marrom E preto A cinza E preto Nas versões Limited Ok Lá na Limited Onde for preto Eu tenho preto aqui Top demais Cara Ó Olha isso Lembra do slash gold Ele vem pra cá O ouro velho também Esse console Também fica mais amplo Mais largo E agora eu tenho Uma assinatura Science Desde 1941 Tá aí ó Agora sim Quando eu trago Toda essa horizontalidade Aqui eu tenho um cluster Exatamente igual O cormão Compas Fechou? A tela Com a mesma funcionalidade Em tamanho Porém com um feature novo Aqui nós vamos ter O que? Alexa Plus O que que é isso? Lá na outra versão No compas Você precisa de ter O seu celular Pra interagir Aqui não A Alexa vai estar O e M Embarcada Na sua tela Muito legal Ponto super positivo Também Beleza? Aqui ó Nesse cluster Nesse mapa Aqui O que que eu trago? Controle de tração O assistente de monitoramento De faixa Sistema de estacionamento Dianteiro Lembra que eu falei Das vagas paralelas E perpendiculares Pra estacionar E sair? Esse é o sistema Tá vendo? E se você quiser Você ainda pode Desabilitar Em um caso Extremo de carregar Uma criança A frente Você pode desabilitar O airbag dianteiro Ok? O mapeamento De ar-condicionado Você pode fazer A mão aqui Ou totalmente na tela E na tela Ele vai mudando A tela aqui também Bem legal Cara Ó Aqui é o seguinte Eu já trago USB USB-C E carregamento Por indução Lá atrás Na terceira fileira Na terceira fileira Eu tenho uma tomada USB Uma USB Na segunda fileira E mais uma tomada De 127 volts Também Freio de mão eletrônica E o modo 4x4 Com os quatro estágios Out, send, snow E mud Beleza? Aqui O brake hold Pra travar E aqui O 4x4 low Então eu posso Travar ele no low Aqui A hill assist Aqui No lock Eu travo ele Ou eu posso usar ele No modo automático Uma novidade aqui Galera No copy holder Aqui ó Deixa eu pôr pra trás Agora você tem Um porta chaves A chave do seu Commander Fica aqui ó Posicionada aqui Dois copy holders Um compass Aqui ó A bússola né Top demais O ignition É no dedo Ó Já já eu vou responder As perguntas da galera Que tá falando aí Sobre preço Segura um pouquinho aí galera O som Ah eu falei do media Agora eu queria falar do som O sistema de som Aqui Lá É A gente falava de beats Aqui cara É um home theater Monstro Porque você traz Assinatura agora Harman Kardon Tá Ó Assinatura Harman Kardon Beleza? Bom É Tamanho da tela 10.20 polegadas 10.2 10.1 polegadas DFT Beleza? Ah Configuração E o setup Aqui ó Do piloto automático Do cruise control Bem legal E aqui você ainda tem A distância O As aletas da felicidade Os paddle shifts E aqui é o modo Onde você configura A sua tela Nesse botão central Você escolhe Qual é o setup De tela Que você quer ter O que você quer ver Qual informação Você quer gerenciar Atendimento das chamadas Comando de voz Para a sua Alexa E para desligar As suas chamadas E aqui o gerenciamento Da sua tela central Também Beleza? O que mais que eu queria falar Ah Eu queria trazer agora A condição De preço Vidros elétricos Retrovisor elétrico Alto rebatimento Aqui ó Você pode colocar Ele para baixo Aperta ele Recolhe Beleza? Esquerdo Direito Todos os vidros Com alto descida Subida Trava de vidros E trava de portas Tá bom? Black piano No console Soleira Metálica E também Traz um friso Bem legal Cromado Que faz Par Eu diria que Com toda essa parte Do Commander Metalizada Meu É Único Né? Ímpar Então esse carro Ele vem em uma Configuração bem legal Essa versão Ele vem lá Num PPS Lá na casa Dos seus 305 Não é isso? Na versão Limited Perdão Overland Turbo Diesel Mas eu vou falar aqui Das condições Para cada um Dos modelos Embora Amanhã É o dia Para a gente Falar disso Tá gente? Vamos lá Eu vou Encostar aqui Um pouquinho Ah Eu queria falar Disso aqui Olha que inteligente Que os caras fizeram Fizeram um mapa De espaço Conforme a sua Usabilidade 7 233 litros 6 448 litros Lembra que eu falei Que você pode usar 5 661 E 4 Porque você pode baixar Aquela lateral do banco Que eu mostrei E ter 736 litros Excelente capacidade Para 4 ocupantes Então para quem falar Eu quero fazer um rolê No final de semana E levar objetos maiores aqui Esse carro vai te atender Muito bem E para 2 ocupantes Pasmem 1760 litros Até o teto É muita coisa E é top demais Cara Beleza? Ó Vamos lá A galera está deixando Nos comentários Eu vou respondendo Todo mundo aqui Vamos trocar uma figurinha Eu vou pegar os preços Agora E Quero agradecer de novo A cada um de vocês Que está aí com a gente Brigadaço Gente Vamos lá Deixa eu pôr para cá Obrigado Obrigado É muito importante Nesse momento O carro Precisa de fluir Então a gente precisa De compartilhar Compartilhem o vídeo Passa ele para frente Manda nos grupos de WhatsApp Na galera que está procurando Quem quiser conhecer Lembra amanhã Às 5 horas Na Avenida Sumaré 611 Coctel Vai ter uns drinks Vai ser bem legal Visitem a loja E manda o link Para frente aí Tá bom? A loja aceita Entrada de cachorro Aceita tudo irmão Traz tudo aí Pode trazer Que pense em uma loja Que não perde negócio É essa aqui Tá bom? Vamos lá Deixa eu Opa É É Você está falando Sobre a loja ser Pet friendly Cara Pode vir Que vai ter um lugarzinho Um cantinho Para o seu pet Eu não sei como Que fica durante A apresentação do carro Mas Tenha certeza Que aqui O seu pet É muito 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 Bem-vindo Só não sei amanhã Porque é o evento De abertura Então não sei como é que é Mas no dia a dia Sem problema Pode vir Só vem Aliás Só vem Vamos pegar os preços Respondendo a galera Da live aqui Então ó Vilmar Boa tarde Maurílio Boa tarde Fabião Boa tarde Um abraço Para Minas Gerais Gabriel Rocha Salve Minas Ó Johnny Chama os caras aqui Vamos trocar uma ideia aí Viu Obrigado pela sua força aí No like Muito obrigado Cara O Drailton Viana Boa tarde Os veículos estão impecáveis Campina Grande Salve Salve Campina Grande Paraíba Olha aí Que bom ter vocês aqui Viu O Damião Tiagão Live top 10 É isso aí cara É O Luiz Aular Boa tarde Ó O Luiz O Luiz Felipe Falando Da Daquela linha De ser concorrente Do Tiggo 8 Então é concorrente Mas ao mesmo tempo Eu vou te dizer cara Que se a gente colocar A sopa de letrinhas A ficha técnica aqui Vai sobrar argumento Porque o preço É mais barato Que o Tiggo 8 Aí fica Eu penso né Difícil Até por uma questão De marca Você está falando aqui Uma brand Que desde 1941 Está aí Com uma solidez Com a liderança Dos últimos 4 anos Com os dois produtos Renegade e Compass Quando eu falo Do produto Cherry Cara Aí Vem toda Toda aquela Questão Que já é cultural Eu falo muito Sobre outras bandeiras Sobre marcas francesas E a gente sabe Da dificuldade Da dificuldade depois E da força Que aqui tem Na venda e revenda Quando você vai falar Em recolocar Um carro desse No mercado Nem todo mundo aceita Nem toda loja compra E as que compram Não valorizam Não tem aquele Lineup De FIP efetivo Aqui tem Aqui Você tem na troca FIP com FIP Então eu acho que Esse é um ponto Que vale bem A pena A gente Defender Porque Daqui 2 3 anos É a hora Da verdade E esse é um carro Que representa demais Fechou? Então vamos lá Vamos voltar aqui Luiz Mais largo Que o Tiggo 8 É bem mais largo Cara Boa tarde Aí o M Basílio Salve Basílio Tá aí com a gente Sempre O Basílio Se eu tiver errado Escreve aí Basílio É que comprou O Renegade Trocou no Jetta Muito Muito bom Tá com você Basílio Obrigado Cara É a cadeira ali Parece a cadeira gamer mesmo Marcos Vinicius Excelente nave O preço E a qualidade Tem que blindar Cara Esse carro blindado Já tem preço dele Pra blindagem Na rede Daruge Viu Quem quiser Amanhã Nós vamos trazer Também um especial De blindagem Durante o evento De abertura Do carro aí 4x4 A gente já tá Programando Com os carros chegando A possibilidade De fazer o vídeo Nesse Nesse carro Com o modo extremo Colocar ele No barro Pra testar Valeu aí O José Filho Tiago Você é o cara das naves É nóis Eu não É a Jeep Né pô Ô Luiz Então pode vir Com o seu pet Que ele vai ser bem vindo Lembra né Amanhã só que eu acho É um dia mais Específico Por ser o lançamento Salve Franci Tony João Câmara Rio Grande do Norte Salve salve aí Pompeia São Paulo Luiz Felipe Da Pompeia Pô vizinho Tá aí ó Vinícius Souza Tem um Civic 2008 Quero vender Alguém tem interesse? Irmão é só trazer Você nem precisa pôr aqui Traz Porque Civic Os caras aqui Pagam tudo Você quer só vender O seu Civic 2008 Manual? Pode trazer A Jeep tem um compromisso Em comprar o seu carro Vem na loja E procura o Edson Xavier Vai lá na sala do gerente Fala assim ó Eu vi a live E quero só vender Tá bom? Ô tá aí Basílio Que honra Deixa no comentário Basílio Como é que foi o Renegade? Você tá gostando? Tá gostando? Você trocou um Jetta Um Alemão Um Sedan baixo Por um SUV Auto E aí? O que você tá achando Basílio? Deixa no comentário Por favor Bom O endereço da loja Avenida Sul Maré 611 Quem quiser É só vir Na descrição do vídeo Tem um link Esse link É o RSVP O que que é isso? É pra você preencher Os seus dados E fazer parte do coquetel É um convite Pra você que tá assistindo A live Beleza? Ó Não esquece Deixa o like Aí vai compartilhando Porque pode ter um amigo Que ainda não sabe Que o carro já chegou E que amanhã tem coquetel Vai ter um bilinete aqui Pra todo mundo aí Salve, salve Gilson Salve, salve João O Johnny Galera É isso então Eu O De Paula Tava formatando O preço de um carro Raro Um carro que chegou Em um ano só Versão única Eu não sei se ele terminou É É É um Jeep Compass Acho que 2018 E um carro Que é Flex E 4x4 Traçado Com o câmbio O ZF Aquele câmbio germânico De nove velocidades Não tem dois Não tem três Não tem quatro Só tem um carro desse No Brasil Eu desafio Na rede de concessionárias Jeep Brasil Não tem um carro desse A venda Só aqui Nas perdizes Então eu vou convidar o De Paula Ele deve estar hoje Asoberbado Mas eu queria que Eu queria que Você fez o preço do carro? Do compas? Fiz Aí já tem o preço Olha aí 113,900 Oportunidade Ó Oportunidade De Paula É 2018 2018 4x4 O campo de nove marchas Tá vindo o homem lá Olha o tamanho do homem Doutor De Paula Olha Olha É como você disse Raridade esse carro Raridade Compas Flex 4x4 Ok 2018 Ele é cinza Cinza antique Quilometragem 36 mil quilômetros E repete o preço 113,900 Não tem dois desse no Brasil Só aqui na Jeep Perdiz É isso aí Um Doutor De Paula No 387967 30 E no WhatsApp Do De Paula Tá na descrição do vídeo Mas eu peço Por favor DDD 11 94785 0305 Eu fico pequenininho Perto dele É gigante Você é gigante Você é gigante Você é gigante Eu falo que ele é grande E o coração é do tamanho do homem De Paula Obrigado Obrigado você Isso é demais Obrigado Valeu Valeu Galera Chama no WhatsApp O De Paula O Fagundes O Ronaldo O time aqui é de peso Os caras estão aqui pra resolver Beleza? E esse compas Não tem dois Por que eu não mostrei? Porque eles estão lavando Estão preparando o carro Tá bom? Ó Top demais Salve Salve a Mauri Não perca uma live Tô ligado Ô Mauri Brigadão Meu irmão Brigadão Vou pedir uma gentileza então Hoje rua não teve Renegade Tiagão O carro é muito bom Eu resolvi meus problemas Virei fã Ô valeu irmão Ele tá falando da altura Salve Salve a Mauri de Cotia Galera Vou pedir uma gentileza Às vezes Vocês não vão receber a notificação Do YouTube Dizendo que tem vídeo novo Então vai lá e dá uma olhada Se você está inscrito E sabe aquela sua lista de WhatsApp? Aqueles amigos Vou pedir aqui Pra que aqueles que já Compraram Como por exemplo O Basílio O Engenheiro Basílio O Engenheiro Basílio Tinha um Jetta Se não me for a memória Dezesseis Trocou num Renegade Dezenove e vinte Ou vinte e vinte e um E ele Tinha um problema Que o carro raspava Que ele tinha dois carros E não estava utilizando E queria um carro Top E através dos vídeos Ele achou o carro Mas pra que a gente possa Estar em outros lares Com outras famílias Com outros Basílios E as suas esposas E as suas famílias Eu vou pedir uma gentileza Não custa nada Compartilha a live Clica ali ó Naquela setinha E compartilha No grupo de WhatsApp E fala Ó Família Esse aqui é o Thiago É o Guia 1 O cara vende carro Apresenta carro todo dia É live todo dia O papo é reto É só carro com denominação De origem Com laudo cautelar aprovado Sem restrição Eles tem um plano Com recompra garantida É o maior grupo Jeep das Américas E tá aqui todo dia No Youtube O que eu preciso agora É de ter mais gente Conectada A comunidade A família do Guia 1 Que eu possa fazer parte Da sua família Da sua garagem Pelo menos Já vai ser uma honra Imensa Como eu fui lá Da do Basílio Como os PCDs Que a gente consegue Ajudar a realizar A conquista do carro Com os programas De isenção E as mudanças Estão chegando Então O conteúdo A gente Estabilizou Esperando A mudança O IPI tá aí O bônus tá aí Pra linha Renegade Ainda tem Tem alguns modelos Disponíveis Tem o carro com isenção Tem o carro com bônus A montadora já anunciou Que tem 55 Renegades Limiter À disposição E 400 Renegades Longitudes À disposição Quem quiser comprar o carro Tem a tabelinha É só pedir no WhatsApp Eu às vezes Não fico repetindo Porque Se não for o público PCD Vai ficar redundante Então eu vou só trazer Os preços aqui Do PCD Porque eu acho que é legal Falar E aí você compartilhar Com quem quer saber Das ofertas Tá bom? Ó Então o Compas Eu falei bastante Da mudança Do esporte Que deixou De ter 8% De bônus E agora Acho eu Que o Longitude É mais negócio Para o PCD Tá bom? O Renegade Vem ao mercado Para o mês de outubro Com modelos disponíveis A partir da versão A partir da versão Esse carro Esse carro Que vem com PPS De 140.514 Ou seja Ele vai deixar De figurar aí Muito em breve Na isenção Porque estoura O teto Mas tem bônus E aí ele vem Agora para um preço De 135.990 Para 122.391 Corre Aproveita Porque isso vai acabar A montadora Já anunciou Já se pronunciou Ela já está Despressurizando A linha de produção Para começar A pensar Nos powertrains Novos E quem tem o direito Não vai ter mais Esse preço Vai comprar o carro Mas num preço novo Então é carro novo Preço novo Aí não entra Nem a isenção Total E nem o bônus Porque acabou de lançar Pega a dica aí E se você for O comprador Destes modelos Agora é a hora Tá bom? Então eu queria Compartilhar com vocês Também O compás Salve Salve O Edson Luiz Valeu aí cara Obrigado por estar conectado Jairo Jairo Santos Obrigado por estar conectado Quem mais estiver na live Deixa aqui o seu nome Fala a sua cidade Para eu mandar um salve Aí para você Fechou? A gente chega em todo o Brasil Então por que não Mandar um salve Para esse Brasilzão Gigante Ó O compás Na configuração Para CNPJ Ou PCD Com CNH especial O compás Esporte Vem no preço De 151,990 Com 6% A 142,870 Acho então Que o Longitude É muito mais negócio Pelo PEC Pela entrega E pela revenda Posterior Desse como a versão Intermediária Então esse carro Vem a 172,545 Com o preço Isso é varejo Tá Com o preço De 166,990 Ao VD Venda direta Tá Com CNPJ Ou habilitação especial Esse carro Vem para 153,630 Aqui É a proximidade Nós estamos falando Em 11 mil reais É Um valor Considerável É Mas a entrega É bem diferente Tá bom Então é isso Ficam aqui As minhas observações Valeu aí Obrigado a todos O Renato Luz Carro Zero Em São Paulo Ele é do Rio de Janeiro Pode comprar Cara Porque agora A emplacamento É Mercosul Pode comprar aqui É só você ter o endereço De Samp Vem que vem Tem Renegade Longitude Diesel Tem irmão Tem Renegade Longitude Diesel Tem sim Esse carro entra também Com bônus É Renato PJ Você pode comprar Qualquer um modelo Da gama Tá Você pode comprar Renato Em São Paulo E se quiser Ou vem buscar Ou contrata Transmasa Para despachar Esse carro Aí para o Rio de Janeiro Beleza Vamos então aqui Para a versão Longitude Turbo Diesel Esse carro Vem a 159,990 Tem bônus De 10% A 143,991 Tá bom É Perdão Aqui eu anunciei O Moab Tá gente Moab Agora vou lá Para o Longitude Longitude Que é a versão Intermediária Turbo Diesel De 174,685 Para a venda direta 168,990 Com bônus 152,091 Fechou Aqui a gente faz O encerramento Da live Lembra que amanhã Save the date Tem o coquetel De abertura Na rede Na rede Daruge Especificamente Para você aqui Das Perdizes Na Avenida Sumaré 611 E amanhã Eu anuncio Também o test drive Nos dias 15 e 16 Do novo Commander Salve salve Fábio Binho E aí Suavão Boa noite a todos Eu vou ficando por aqui Às 19 horas Não Às 20 horas Estreia O Fábio deixou um comentário aqui Não deu para entender Fabião Figue Não entendi Mas beleza Obrigado pelo seu comentário Às 20 horas Vai estrear lá Na Fiat Ventuno Nações Unidas O Top 10 Vão ser 10 veículos seminovos Especiais para você Desde um carro Compatível A quem não tem O primeiro carro Um Agile 2011 Até Uma Mitsubishi Eclipse Da configuração nova Eclipse Cross O crossover O SUV Da Mitsubishi Especial de SUVs São 6 modelos SUVs Vai ter um utilitário Uma estrada 3 portas Raríssima 2017 Com 3 portas E câmbio automático Vejo vocês Às 20 horas Ao vivo Lá na Fiat Ventuno Nações Unidas Entra também Às 20 horas Prestigia o nosso trabalho Deixa o like Compartilha o like Vamos chegar a 100 likes Aqui ó Nós estamos em 92 Não custa nada Fortalece um montão E faz com que o YouTube Apresente isso A mais pessoas Beleza? Conto com o like de vocês Obrigado aí ó O tio Rafael Do Luiz Felipe Tem um Compass 19 Pô, parabéns nave De novo o Basílio Tá aí com a gente Obrigado 93 subiu Vamos deixar aí ó Dedo no botão Like Compartilha E se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Beleza? O 94 tá subindo Vambora galera Vamos lá Dedo no botão Prega o dedo no like aí ó Eu vou fazer a minha parte Vou deixar o meu também Então fortalece a nossa missão aí E deixa eu pegar aqui ó Vou mostrar pra vocês Como é que faz Pra gente deixar Esse like E ele ajuda Olha lá Tá lá ó Ó 95 Deixei o meu também Carlos Henrique Um grande abraço Carlão Fortalece a missão aqui ó Deixa o like aí ó Ajuda a nossa missão A chegar nos 100 likes Inédito Ao vivo Inédito Pra gente aí Um marco Outra coisa importante É compartilhar Ó As chaves estão aqui viu Se precisar Fagundes Ô Fagundes Vem cá por favor Vou pedir o like do Fagundes aqui também Pra ele pegar lá o O celular dele Entra no seu celular aí Cezinha Entra na live aí ó Deixa o like Pra gente chegar a 100 likes Inédito Tá aqui o consultor Fagundes aqui Vamos lá Faz o like aqui ao vivo Vem cá Fagundes Vem cá Faz ao vivo Ó o Fagundes aqui ó Esse aqui bicho morou em Londres Vamos lá galera Cidadão do mundo E tá à sua disposição no WhatsApp Que é o DDD 11 9 4707 7472 Fala comigo Ah Obrigado Carlos Henrique Obrigado viu pelo like Entra aí no YouTube Vou mostrar pra galera Como é que senta Prega o dedo no like aí ó Fortalece aí YouTube Tá no YouTube Entra lá YouTube Olha lá Abre aí o app do YouTube Aqui ao vivo é assim gente Olha lá Olha lá Vamos lá Guia 1 Escreve aí no YouTube aí Guia 1 Chama bebê Guia 1 Ó o evento é amanhã 17 horas Aí ó Clica aí Aí ó ao vivo Olha lá Aí sim Deixa o seu like aqui ó Fortalece aqui ó Aí Aê Agora sim Chegou o Cezinha também Vamos fortalecer 97 agora Vamos lá Aqui assim ó O Cezinha é grande também Cezinha qual que é o WhatsApp? WhatsApp é um 9 Aliás 11 Ele é grande Deixa eu pôr aqui 11 9 7 1 4 5 6 7 2 8 Vamos entrar na live aí Vamos entrar aqui no guia 1 Vou pôr aqui ó Deixa eu abaixar aqui Que o Cezinha é grande Esse cara é alto bicho Eu me sinto pequenininho Entra lá no YouTube Cezinha Por gentileza Galera é assim Vamos chegar Um por um Nos 100 likes aqui Obrigado a todos Na maratona do like Vamos compartilhar 97 subiu Entra lá YouTube E vamos que vamos Ô Ronaldo Tem internet aí? Entra aí por favor no YouTube Dá um like aí na live Coloca lá YouTube Guia 1 Só escrever aqui ó Na lupa Guia 1 Agora é isso aí Sábio Fábio Binho Obrigado aí a todo mundo Guia 1 Guia 1 Aí Aqui ó Ao vivão Tamo aqui ó Mostra pra galera aí Cezinha Olha lá Vamos deixar o like aqui Ó Fechar aqui 98 Falta dois galera Aê Vamos lá Ô De Paula Cadê o like do De Paula? 99 Falta Ô Eu já estou Rorjão aqui ó Obrigado Brasil 101 É assim que a gente faz o digital Explodir Obrigado Tô muito feliz Vejo vocês amanhã Amanhã 17 horas Coquetel aqui nas Perdizes Vai tá na rede das 6 concessionárias Mas você que tá no jardim Você que tá aqui na Sumaré Você que tá nas Perdizes Avenida Sumaré 611 Vem tomar um beer night Lembra Se beber não dirija Amanhã eu acredito que Seja um coquetel Também com alguns drinks Sem álcool Aqueles que vão pilotar Vem conhecer o novo Commander Tenha condição especial Já falei do preço Desse carro Que é mais barato que o Tiggo 8 E amanhã vai ter um presente Exclusivo Pra quem tiver no showroom Sumaré 611 Obrigado Fiquem com Deus E às 20 horas Voltamos Com programação Fiat De seminovos Obrigado galera Vocês são demais Valeu Obrigado 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 Obrigado